Essa noite eu vou conversar com o meu Senhor, vou entrar no seu santuário, quero guardar o meu coração e falar do meu sentimento e te pedir perdão. Dentro de mim, só o Senhor pode mudar, dentro de mim, eu vou acreditar, dentro de mim, eu creio que o Senhor vai restaurar. E quando eu me lembro da noite que passei, nem quero nem pensar, nem quero imaginar. Dobrei o meu joelho, senti a presença de Deus, ouvi uma voz que me dizia assim, cala meu servo, eu vou agir. Cala meu servo, eu vou agir. Cala meu servo, eu vou agir. Eu calei, ele me operou. Eu calei, a minha vida nem mudou. É preciso, se você acreditar, esperar, sua vitória vai chegar, vai chegar. Eu calei e ele operou, eu calei, a minha vida ele mudou. É preciso, se você acreditar, esperar, sua vitória vai chegar, eu calei e ele operou. Eu calei, a minha vida ele mudou, é preciso, se você acreditar, esperar, sua vitória vai chegar, vai chegar.